A nossa manhã de terça-feira tá começando, olha só aparecendo, tá frio, tá frio demais, mas o solzinho já deu as caras pra gente começar melhor essa terça-feira tão gostosa, dia 20 de junho, você tá aí? Você chegou? Deixa eu ver aqui no WhatsApp, deixa eu ver aqui o WhatsApp. Ah, pessoal tá chegando aqui, bom dia, gente. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, essa é a nossa manhã feita com tanto carinho pra que você tenha um dia maravilhoso, porque hoje será o melhor dia das nossas vidas e há de ser. Por quê? Porque sim, uai, é a gente que determina, é a gente que gosta, então é a gente que faz. Você já reparou o milagre que você recebeu hoje? Tem gente que não nota, todo dia, todos os dias, todo santo dia, tem um milagre novo acontecendo. Você já parou pra pensar que só o fato do sol aparecer todos os dias, isso já é um milagre? Imagina, gente, quem é que vai lá e acorda o sol? Olha que sintonia perfeita. Enquanto você dorme, o sol dorme, enquanto você acorda, o sol tá lá. É muita magia, é muito incrível. Assim como o seu acordar, assim como o fechar e abrir dos seus olhos, são milagres inexplicáveis. São milagres que vivemos todos os dias de uma forma tão natural que a gente passa nem dá tanto valor. Assim como a nossa respiração, assim como o engolir das coisas, assim como o sentimento de amor. A gente é, na verdade, um grande poço de milagres. Só que é um poço que não transborda. É um poço que pode jogar cada vez mais milagres que a gente aguenta, que a gente faz acontecer. Mas é engraçado que muitas vezes a gente nem percebe isso. A gente só vai vivendo. Vai vivendo e exigindo da vida que ela nos entregue mais, mais, mais. Aí ao invés da gente virar um poço de milagres, a gente vira um poço de frustração. Parece que nada nos contenta. Então hoje essa mensagem eu queria chamar a sua atenção para o milagre que você é. Para todos os milagres que você carrega. São muitos e muitos e muitos e muitos. Por isso que eu espero que hoje você dê valor à sua vida e a cada segundo dela. Porque você não é um poço de frustração. Você é um poço de milagre. O dia começa, a bandida no ar. Começa! Show! A que alegria nunca vai acabar. Jamais! Vem pra band, o show já vai começar. Tá no ar! Show! Vem pra band, que o seu dia vai melhorar. Hoje é V.M. Bom dia, meus amores! Boa manhã pra você. Dia 20 de junho é hoje, terça-feira. Muito obrigada por você estar por aqui. Que bom que você vai comemorar o seu aniversário junto com a gente. Hoje é dia do vigilante. Parabéns a todos os nossos amigos vigilantes. Aniversário também do Marcos Mion. Ô, Mionzeira! Parabéns! Felicidades a você que comemora mais um dia. Deus abençoe demais a sua vida e que seja um dia feliz. Cheio de realizações e boas escolhas. Olá! Todo mundo chegando pra nossa manhã show. Oi, Maristela! Bem-vinda! Pode ficar! Venha! Venha, Maristela! Bom dia, minha querida! Oi, Gil Costa! Bom dia, Ju! Quem chegou do Grajau? A Geisa! Bom dia, Tatá! Sou a Maria do Carmo, Rocha, Capão Redondo. Bem-vinda, minha corajosa! Pode vir, pode chegar que a nossa manhã show, ela tá especial. Sabe por quê? Porque na nossa manhã show tem você! Hoje é V.M. Vai, corajosa! Vai, corajoso! Vai, corajosa!